fala galera beleza é como prometido né o vídeo após a cirurgia dia 20 agora eu fiz a cirurgia do ligamento colateral anterior o lca e alguns problemas de menisco hoje é o segundo dia da cirurgia eu fiz a cirurgia no dia 20 e assim eu posso dizer que não senti absolutamente nada após a cirurgia é perna um pouco inchada normal mas colocando bastante gelo como orientado a questão da cirurgia foi foi bem sucedida né é tirando as as coisas que tem antes da cirurgia tipo ficar sem comer beber água por 12 horas seguida exemplo eu parei de comer e beber água no dia 19 a partir das 22 horas e só fui poder no dia 20 à meia-noite que eu tomei um copo de suco quando saí da cirurgia minha cirurgia estava programada para o período da tarde às 13 horas mas por alguns imprevistos lá eu só vim a fazer ela as as 19 horas as 19 horas 19 e 30 se não me engano fui sair do leite cirúrgico e as 22 e 30 não que a cirurgia durou esse tempo todo mas porque tem uma preparação que eles faz lá com a gente e após a cirurgia você também ficam observação por alguns alguns minutos ao na meia hora até ser colocado para o repouso é enfim vou ficar fazendo os vídeos sobre o dia a dia se eu sentir alguma coisa se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta é faça e faça nos comentários curta o vídeo se inscreva na pá no canal é eu não tô colocando muita informação porque pra falar a verdade eu tô tomando uma sequência de medicação e assim tá me deixando um pouco é meio raciocínio lente sei lá é e é isso aí galera eu vou postar aí umas fotos aí da da perna como está certo ou até mesmo um vídeo fazer a edição aí curtam o canal dá aquele joinha que ajuda bastante e mande suas dúvidas para eu ir respondendo na sequência dos vídeos valeu fui